Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Começa agora o Boletim Tempo desta segunda-feira. Eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo até as 10h15. Olha só, um acidente envolvendo dois carros no bairro Praça 14 de Janeiro assustou os frentistas de um posto de gasolina na manhã desta segunda-feira. Um dos carros capotou e invadiu o posto. O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã neste posto de gasolina no cruzamento da avenida Tefé com a Emílio Moreira. Segundo informações de populares, os dois carros, o modelo touro vermelho e o outro modelo argo preto, colidiram bem na esquina. O modelo argo, ele estaria na avenida Emílio Moreira quando o modelo touro, o carro vermelho, invadiu o sinal e acabou acontecendo aí essa colisão. Segundo informações de testemunha, o baque foi tão forte que o modelo vermelho, o modelo touro, ele simplesmente deu uma pirueta no ar, capotando, né? E aí acabando nesse estado que você acaba de ver agora. Segundo informações, no carro touro tinha apenas uma pessoa, um homem, ainda não identificado e no modelo argo, nesse carro preto, tinham três pessoas, uma família. Agentes de trânsito estiveram no local para poder conter o fluxo, para o trânsito poder fluir, na verdade, e também a perícia vai investigar a causa do acidente, a real causa do acidente. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Amitoso, pelas informações. Um levantamento do Tribunal de Contas do Amazonas aponta que 80 obras públicas que estão paradas no estado deram prejuízo de milhões de reais. Falta de recursos e problemas burocráticos são os principais motivos para a interrupção das obras. O TCE avaliou iniciativas do governo do estado e das prefeituras dos 62 municípios em valores atualizados. Foram gastos com essas obras R$ 836 milhões e pode ser mais. Formulado foi feito via online. Então a gente tem problemas de internet no interior. Ficaram alguns juros adicionados sem entregar, mas nós estamos fazendo agora no interior inspeções e isso vai ser levantado em loco do restante de obras que está faltando. A maior parte das obras paradas são de mobilidade urbana, como a estrada entre os municípios Codajás e Anori. Uma obra de 82 milhões de reais, sendo que 63 já foram pagos. Uma das obras é a cidade universitária em Iranduba. Um orçamento de quase 90 milhões de reais e desse valor foram pagos 17 milhões. O trabalho foi abandonado e não há previsão para a retomada. O cenário é de ruínas. A cidade universitária da UEA começou a ser construída em 2012. Estão interrompidas desde 2014. Só o governo do estado investiu 363 milhões em obras paralisadas como essa. Para retomar as obras, o TCE precisa analisar cada caso. Com este levantamento, o trabalho da corte deve entrar na segunda fase. Cada tribunal faz com esse mapeamento verificar quais são as ações investigadoras que os municípios e o estado estão adotando para sanear esse problema. Foram notificados os gestores, prefeito e governo de estado. Eles apresentaram, estão aguardando a apresentação das documentações. Depois disso aí nós vamos fazer um planejamento estratégico para sanear todos esses problemas aí. Enquanto a burocracia e a falta de dinheiro emperra os trabalhos, nas cidades o cidadão sofre sem a devida infraestrutura. Recorrimos ao prefeito de Iranduba para fazer alguma coisa por nós aqui, mas até agora não fizeram nada. Moradores de Manacapuru passaram mal após consumirem produtos vendidos no comércio lá no município. A Vigilância Sanitária e a Agência Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, apreenderam vários produtos clandestinos e falsificados nos comércios de Manacapuru neste final de semana. Olha, nós chegamos aos alimentos vencidos através de uma denúncia. Houve umas entradas no hospital, tanto aqui de Manacapuru como de Manaus, com pessoas que estavam com intoxicação alimentar. E aí foi feita a investigação de que se tratava essa infecção. E foi chegado a que as pessoas tinham se alimentado ou consumido um alimento impróprio para o consumo humano, que foi o queijo coalho. Foram apreendidos 300 quilos de queijo clandestino e manteiga falsificada, além de materiais fora do prazo de validade. Aos estabelecimentos comerciais onde foram encontrados esses materiais, ficaram avisados. A mercadoria foi apreendida e foi orientada aos proprietários que não comprassem mais esse tipo de alimento, principalmente o queijo coalho, aquele que não tem identificação nenhuma, que não é feito nenhuma fiscalização, que às vezes vem dentro dos barcos, como a fiscalização está em cima, vem no porão dos barcos, e aí pode ser infectado por urina de rato, e pode ser infectado com outras bactérias. E aí é levado até o consumidor. Então foi orientado que eles não comprassem mais esse alimento, que eles não revendessem mais os alimentos. E aquelas mercadorias com a data de validade também foram apreendidas e só feito a orientação nesse primeiro momento a todos eles. Mais de 20 toneladas de lixo são retirados todos os dias dos igarapés de Manaus. O mais poluído é o igarapé do São Jorge, que tem deixado moradores preocupados e com medo de contrair doenças. Nessas fotos feitas no início da semana, é possível ver a gravidade do problema. O lixo acumulado era tanto que cobriu por completo o igarapé do São Jorge na zona oeste de Manaus. São garrafas, embalagens, latas, sacolas plásticas, um verdadeiro risco, principalmente à saúde. Quem mora ou trabalha próximo do igarapé, diz que já viu de tudo por aqui. A gente já encontrou um cachorro morto, e eu vi tudo. Aí aparece jacaré, cobra. Este vídeo gravado também no início da semana, mostra um jovem dentro de uma carcaça de uma geladeira, como se fosse uma canoa, passeando ao lado do tapete de lixo. Nós encontramos ele na vila ao lado do igarapé. Tímido, ele contou o que estava fazendo. Catando latinha para me ganhar dinheiro. O que é preocupação para os adultos, acaba se tornando uma diversão para os mais novos. Se passar, você vê ela pulando dessa água aqui, agora está limpo, eles pulam daqui da ponte para dentro do igarapé. Limpo, sujo, eles brincam. Limpo, sujo, eles brincam. O Seu Batista mora há 47 anos do bairro, e diz que a comunidade não possui lixeiras. Trabalho que, para ele, deveria ser feito pelas autoridades. Tem lixeira? Não tem lixeira. A janela dele aí, ó, é o saco do lixo, para jogar dentro do rio. Como lá no 40, vocês viram lá, aquela lama podre lá, né? Isso aí é triste para dentro de Manaus. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, todo o lixo que chega aqui na ponte do São Jorge, vem de bairros diferentes. Esse é o igarapé que mais acumula lixo em toda a cidade. Cerca de 100 homens da Semusp trabalham manualmente na capital, recolhendo o lixo dos igarapés. 28 toneladas são retiradas diariamente. Aqui na ponte do São Jorge, a média de 3 dias de trabalho para deixar tudo limpo. Para o subsecretário, a população precisa colaborar. Infelizmente, a população não está colaborando, continua jogando lixo. Não adianta culpar só o pessoal que mora na margem dos igarapés, mas sim aquelas pessoas que passam na rua, jogam lixo, jogam uma garrafa pet, jogam geladeira, jogam essa parte toda. A primeira chuva que dá, a tendência é chegar aqui. Então, o nosso Rio Negro não merece ser poluído dessa maneira. O seu Batista sabe da importância de colaborar com a limpeza da cidade. Por isso, ele não joga lixo nos rios e ainda improvisou uma música para conscientizar a população sobre a importância da preservação dos igarapés. Tanto lixo nessa cidade, foi de cana a população. Tem que ter consciência, né? Olha, o período da vazante no Amazonas começou desde o mês passado. A repórter Meisha Piyama tem detalhes sobre os dados do nível do Rio Negro nesta segunda-feira. Pois é isso mesmo, o período de vazante do Rio Negro começou. Segundo informações do CPRM, houve uma redução de 11 centímetros no nível da água. Só que, mesmo assim, a bacia do Rio Negro ainda tem cotas altas. Na última sexta-feira, o nível da água estava em 29,24 centímetros. E esse mês, a diminuição das águas deve ser bem lenta, de 2 a 3 centímetros por dia e vai acontecer nos próximos 130 dias, com mais intensidade no final de julho e início de agosto. Mesmo assim, a Defesa Civil está monitorando os bairros que foram atingidos pela cheia. Algumas ruas lá do centro da cidade ainda estão alagadas e algumas delas tiveram o trânsito desviado. Essa é a sétima cheia maior registrada nos 117 anos e atingiu a cota de 29,42 metros. Eu volto com você aí no estúdio. São 10 horas e 10 minutos, a gente vai para um breve intervalo. E no próximo bloco, Manaus vence o São Raimundo do Pará nos pênaltis e permanece na disputa da Série D do Brasileirão. Não sai daí, a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho